Não! Eu e meu cachorro brigando agora. Não! 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 Shhh! Hã! Não! 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 Fora, Luke! Fora, Luke! Não! 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 Não adianta ficar bravo. Fora! 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 Brutus! Fora! Hã! 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 Brutus! Brutus! Hã! Não! Hã! Não adianta ficar bravo. Hã! Hã! Não! Brutus! Não! Deita aí! Deita aí! Fora! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Não adianta fazer charme, não. Não! Shoo! Shoo! Não! Não! Hã! 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 Shoo! Shoo! Brutus! Brutus! Deita aí Deita aí Brutos Deita aí Não entre Brutos Fora Passa fora Passa fora Sem vergonha Deita aí Deita Rã